Música Senhoras e senhores, bom dia. A presente formatura tem por finalidade recepcionar a comitiva da sessão de tiro de guerra da 2ª Região Militar em sua visita de orientação técnica do ano de 2022 ao tiro de guerra 02-046. Música Presente no local da formatura, o senhor major Mário Henrique Madureira, chefe da sessão de tiros de guerra da 2ª Região Militar acompanhado do vice-prefeito municipal Aref Sabé, representando o poder executivo do subtenente Jefferson Barbosa Teixeira, chefe da instrução do tiro de guerra 02-046 e dos vereadores Rogério Garcia do Nascimento, Fernando Augusto Vieira de Souza, Edson de Souza, Gerson Alves de Souza e Nivaldo dos Santos. Todos representando o poder legislativo do município de Assis e ilustre comitiva. Música Música O monitor Santos, comandante do grupamento, fará a apresentação da tropa. O monitor Santos, comandante da tropa, apresentou o TG-02046, pronto para a formatura. O subtenente Jefferson, chefe do TG-02046, fará o uso da palavra. O senhor Major Madureira, chefe da sessão de tiro de guerra da 2ª Região Militar, Região das Bandeiras. O senhor Aresto Sabé, vice-prefeito, representando o Poder Executivo. Vereadores que já foram nominados, obrigado pela presença de todos os senhores. Tiro de guerra, bom dia. Bom dia, senhor Jair. Major, é uma satisfação receber o senhor com todo esse nosso aparato aqui do Poder Executivo e Legislativo. Com certeza, é uma visita muito produtiva para o tiro de guerra. O senhor pode ver o nosso trabalho, o que foi feito durante esse ano. e a produção é o que o senhor está vendo aí na frente e durante a sua vistoria. Agradecemos a oportunidade de o senhor estar vindo aqui e, com certeza, as suas observações serão muito bem-vindas para nós melhorarmos o nosso trabalho. Muito obrigado. TG, Brasil. Acima de tudo! O Major Madureira, chefe da STG, fará o uso da palavra. Tiro de guerra, bom dia! Bom dia, senhor Major! Eu vou... Existe agora a determinação do Comando de Operações Terrestres de não estar concedendo o à vontade durante a formatura. Eu tenho utilizado do à vontade não para descumprir uma ordem de um militar muito mais antigo do que eu, mas para eu tentar me aproximar um pouco mais do atirador ou dos atiradores. Então, na sequência, quando eu chegar no público-alvo, que são vocês, e vão entender, então, o meu espírito que eu adotei de estar me aproximando, tendo em vista que o chefe da sessão de tiro de guerra só comparece uma vez ao ano. E, por poucos minutos, eu consigo estabelecer um contato com os atiradores. E, com certeza, é uma outra visão. Diariamente, vocês estão submetidos ao contato com os dois militares que conduzem as instruções. E, naturalmente, uma outra visão de um outro militar, que vem de São Paulo, como chefe da sessão de tiro de guerra. São 77 tiros de guerra no nosso estado. É muito bem-vinda. Então, vocês, com certeza, como os atiradores, entenderão o porquê de eu estar colocando na posição mais à vontade para entender, captar, absorver as palavras que serão proferidas. Então, solicito os atiradores no comando de à vontade, coloquem o fuzil à frente do corpo e olhem para cá. Execução. Para olhar para cá. E permanecer, logicamente, atento às palavras que elas consigam sair, chegar na mente de cada atirador e possam ser germinadas, se não foram germinadas até o presente momento. Inicialmente, também explicando. Eu estou de óculos, tendo em vista que é a segunda semana recuperando de uma cirurgia ocular. Então, é só para efeito de controle. Durante alguns dias, ainda vou estar utilizando. Mas não que é proibido, é permitido. Eu tive que conferir recentemente esse óculos, visando estar alinhado com a determinação do nosso Exército Brasileiro. Inicialmente, gostaria de agradecer a participação do nosso Vice-Prefeito, representando o nosso Poder Executivo. Logicamente, também dos nossos vereadores. Agradeço a participação. Então, sempre que eu adentro um tiro de guerra e verifico a presença, não só, logicamente, do Vice-Prefeito ou de um Prefeito, ou, às vezes, não está nenhum dos dois que eu citei, mas está um secretário, às vezes, ou só um vereador. Mas essa representação traz a certeza que existe uma simbiose, uma energia muito grande entre o nosso poder público e o nosso tiro de guerra. Então, mais uma vez, como, com certeza, mais antigo, de certa forma, aí, o nosso senhor Vice-Prefeito, agradeço, apresento o senhor e os dois vereadores. E, como chefe da sessão de tiro de guerra, eu coloco o nosso tiro de guerra em condições de apoiar tudo que a sociedade local precisar. Então, existem diversas campanhas que, naturalmente, o Exército, trabalhando sob o viés do nosso slogan, é braço forte, mão amiga, então, sob o viés de mão amiga, nós podemos fazer em prol do nosso município. Então, muito obrigado pela presença dos senhores e, mais uma vez, como chefe da sessão de tiro de guerra, eu deixo o nosso tiro de guerra em condições de apoiar tudo que a sociedade necessitar. Muito obrigado. Aos atiradores, agora sim, entrando no principal da vinda do chefe da sessão de tiro de guerra e o porquê do à vontade, o chefe da sessão de tiro de guerra, no meu ver, logicamente, é a minha opinião, ele não tem direito, talvez, de perder tempo no contato com os atiradores, de falar coisas que são muito vibrantes e, na verdade, são as particularidades que me fazem, principalmente, permanecer nas Forças Amadas. Mas o atirador, eu pensei, desde quando eu assumi a função, de eu estar abordando, né, nas locuções de um outro viés. Eu não falarei, então, do que eu mais gosto, que é essa parte que seria totalmente operacional, realizar um bom disparo, um bom rastejo, progressão noturna, diurnas, que são as instruções que vocês são submetidos, aprendem e executam aqui, mas eu vou falar de algo que eu acredito que é muito mais importante para o atirador. O nosso slogan é Escola de Civismo em Cidadania. Então, com certeza, no meu ponto de vista, muito mais me interessa eu estar relembrando os atiradores sobre essa particularidade, sobre essa importância que o Exército Brasileiro tanto faz e tanto cobra. A Prefeitura, quando ela renova um acordo de cooperação, que é o nome do instrumento, um instrumento jurídico celebrado entre o Exército Brasileiro e a Prefeitura local, para criar um tiro de guerra, por exemplo, existe esse acordo de cooperação. A cada cinco anos, o instrumento jurídico, o acordo de cooperação, é renovado. E o porquê que eu estou explicando isso aí? Porque, naturalmente, quando a Prefeitura renova um acordo de cooperação, o que menos a Prefeitura está imaginando é entrando no viés operacional. O que mais a Prefeitura, com certeza, está almejando é que os valores que a gente tanto preza, que o Exército Brasileiro tanto preza, eles cheguem a cada um de vocês. Ou, se ele já chegou em casa, ele chegue sobre um outro viés. Ou ele seja reforçado, ou ele seja incutido na mente dos atiradores, no caso de vocês, logicamente, nosso público-alvo. Então, a Prefeitura quer que, atualmente, o Exército Brasileiro, por exemplo, ele trabalhe com 26 competências, o termo que nós utilizamos, mas podem ser sinônimo atributos, valores, dá para usar como o mesmo sinônimo. Ela deseja, nas entrelinhas, que esses 26 atributos, eles sejam reforçados para o público-alvo. E quais são deles? Eu vou citar alguns, logicamente, não vou citar os 26, mas lealdade, camaradagem, dedicação, liderança, resistência física, inclusive. Então, ao todo, são cerca de 26 atributos que o Exército Brasileiro trabalha. Então, com certeza, a Prefeitura, quando ela renova o acordo de cooperação, ela quer que esses valores sejam reforçados em vocês, e, logicamente, em vocês, é levado isso para a sociedade. E, mais uma vez, dentro desse viés de escola de civismo e cidadania, existem, geralmente, eu elenco três locais que o atirador ou os atiradores, eles devem estar colocando em prática o nosso slogan. O primeiro deles, que eu sempre cito, é dentro de casa. Existe, naturalmente, um raciocínio que, dentro de casa, é o primeiro pilar. Então, vocês devem estar procurando se tornar pessoas melhores, cidadãos melhores, já dentro de casa, exercendo o nosso slogan de escola de civismo e cidadania dentro de casa. Não interessa, às vezes, o atirador ser um bom namorado se ele desrespeita os pais, se ele não respeita a mãe, se ele não ajuda a mãe, e, naturalmente, principalmente, por causa da idade que vai avançando. Então, essa mãe, esse pai, avô, irmão, ele, com certeza, necessita muito mais desse espírito de civismo e cidadania do que alguém de fora. Então, primeiro, com certeza, para essas pessoas que estão com vocês desde criança, estão ainda zelando pela vida de vocês, e, naturalmente, a partir daí, logicamente, para um outro que está fora desse ambiente. Então, o primeiro local que vocês devem exercer, o civismo e cidadania, é dentro de casa. Segundo local, com certeza, no âmbito dos seus ensinos. O atirador tem que estar procurando, se terminou o ensino médio, tem que estar procurando o ensino universitário. É inadmissível, nos dias de hoje, o militar, vamos chamar assim, como os atiradores, acharem que parou no tempo, parou no tempo. Não, tem que estar procurando estudar. O tempo todo evoluir. Então, entra no segundo local. Valorizem os seus mestres, os seus professores, e, logicamente, procurem, se cobrem, em relação às suas notas. Muitas das vezes, o futuro emprego de vocês, ou a profissão de vocês, vai estar, de certa forma, referente a uma conduta sua do passado, de estudo, de sala de aula. Então, procurem se dedicar para obterem melhores notas, inclusivos. Além, logicamente, de respeitarem mais os seus mestres e professores de diversos locais, centros universitários, ou, logicamente, ensino médio, principalmente ensino médio. Existem alguns tiros de guerra que ainda têm atiradores no ensino fundamental, mas não é tão compatível. Se a gente para para pensar, nos dias de hoje. Então, mais uma vez, exige essa necessidade do atirador buscar uma constante evolução no ensino. Terceiro local, naturalmente, que o atirador deve estar colocando em prática, o viés de civismo e cidadania, com certeza, é no trabalho. Então, existem, com certeza, atiradores que, às vezes, já possuem, pelo lado familiar, alguma pequena empresa, grande empresa, inclusive, às vezes, acontece isso aí. E esse atirador tem que saber trabalhar, usando esses valores que o Exército tanto preza, colocar em prática, seja para o empregado, se ele já é um empregador, ou, logicamente, para com o empregador. Então, é o terceiro local que o elenco, que o atirador, ele deve estar colocando em prática o nosso civismo e cidadania. Eu costumo utilizar um carimbo, que, de certa forma, eu que inventei. É simples, nada matemático, nada cientista, não. E a expressão é, vocês estão atiradores, mas vocês não serão atiradores, vocês serão ex-atiradores. E essa expressão, essa semântica, ela parece, dependendo como você escuta rápido, pode parecer pejorativo, mas não é. Justamente porque, quando você é um eterno atirador, um eterno cadete, por exemplo, que se fosse um que está estudando durante a academia militar das agulhas negras, ou um aluno da ESA, vai ser eterno aluno, a pessoa acaba entrando em uma sintonia de comodismo. E, quando você raciocina que você será um ex-atirador, parte do princípio do que é o ex, é porque é o futuro. Então, entra no viés de que vocês devem estar se dedicando no estudo, inclusive em outros locais, inclusive, para poder estarem desenvolvendo como ser humano. Então, aonde vocês querem chegar é o mais importante. Então, nós temos aqui exemplos de ex-atiradores, que atualmente são vereadores, porque, em algum momento da vida, e geralmente entra no que eu vou também mencionar, essa idade de 18 anos, principalmente 18, 20, 30, é o auge que o ser humano tem que usar a energia positivamente para aquilo que ele deseja. E, com certeza, o chefe de instrução, a equipe, o pessoal, logicamente, da prefeitura, os vereadores, o exército brasileiro, se eu posso estar usando em função do tiro de guerra, ele quer que esses valores, eles cultivem o atirador para se tornar uma pessoa de bem. Então, com certeza, a mensagem, nesse viés aí que eu coloquei os três locais, com certeza, é que vocês se tornem pessoas de bem, independente do lado econômico, vocês busquem se tornar pessoas melhores para a sociedade. Para o nosso país crescer, logicamente, exige que cada estado pense assim. E, para o estado crescer, estado, nível federal aqui, sem ser a União, necessita que cada município pense dessa maneira. Então, o papel do atirador é justamente nesse sentido, de querer evoluir para transformar e melhorar ainda mais o município local. Nesse caminhar que eu falei, existem alguns exemplos de ex-atiradores que atualmente, mais uma vez, eu coloco que são ex-atiradores, que interpretaram, absorveram o que foi passado muito tempo atrás. Então, nós temos exemplos aqui bem fáceis, à frente de todos vocês, exemplos de ex-atiradores que se dedicaram para obter a função, o cargo atual. Nós temos militares que foram atiradores, nós temos médicos, farmacêuticos, etc. Então, em todo local existe alguém que no passado, como atirador ainda, ele pensou no futuro. Então, nesse caminhar de vocês, aproveitem a idade agora, de 18, 19 anos, para intensificar ainda mais essa energia e atingir no futuro o que vocês desejam. Nesse caminhar, logicamente, exige cuidado. E eu entro, já quase findando as minhas palavras, atenção com o excesso de confiança, o excesso de sabedoria de forma errada, porque, muitas das vezes, a sociedade tem perdido jovens, com seus 18, 19 anos, para as drogas, mundo dos crimes ou do crime, porque a pessoa achou ou se achou muito esperta. Então, cuidado com essas falsas impressões, essas falsas amizades. Muitas das vezes, nós temos, às vezes, problema com o atirador, porque o atirador, sem querer, ele entrou na vibração de um amigo civil e ele acabou cometendo alguma coisa ilícita. E, com certeza, em algum momento, é descoberto, às vezes, ele é preso, inclusive, aconteceu, logicamente, esse ano já, e fica uma situação chata para o restante da vida dele, para a família dele, com certeza. Então, pensem, não dá para eu esgotar todos os acontecimentos que ocorrem, mas pensem, reflitam no excesso de sabedoria de forma errada. Pensem, e tem as palestras aqui, nós temos até os pastores, que também, com certeza, trazem essa mensagem sobre o uso errado de entorpecentes. E, logicamente, de outras pessoas, a própria equipe de instrução menciona também sobre o uso de drogas, e o nosso papel é combater, logicamente, isso aí. Então, fiquem atentos com as falsas ilusões que, às vezes, a sociedade erroneamente coloca. Busquem, sim, o caminho mais difícil, que é o caminho da dedicação. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Aquele que acha que é fácil é mentira. Aquele que deseja obter, terminar, concluir, pode nem terminar, mas para ser aprovado em algum concurso, para a ESA, escola preparatória, para ser médico, farmacêutico, etc., não vai ser fácil. Ninguém vai acordar e vai se transformar num vereador, num vice-prefeito, e aí é fora. A vida digna, ela não é fácil. Quem acha que é, é mentira. Então, mas busquem, sim, esse é o caminho que, com certeza, a mãe de vocês, ela, com certeza, estará muito gratificada, muito emocionada, quando cada um de vocês atingir o que ela almeja, mais uma vez, independente do lado econômico. Cada um vai escolher o que ele deseja. E, por último, tópico, em relação à moto. Praticamente, semanalmente, nós temos acidentes com moto, então, cresce de importância a atenção dos atiradores quando estão guiando as suas motos. Infelizmente, nós perdemos já três atiradores, dentre os quais dois sem carteira nacional de habilitação. Então, fiquem atentos, primeiro, em relação à carteira nacional de habilitação, busquem, logicamente, terminar a habilitação, o curso, a lei da habilitação, propriamente dito, para adquirir a carteira. E, logicamente, principalmente pilotando suas motos, tenham atenção. Está chovendo, reduz a velocidade. Mais uma vez, não dá para extinguir todos os fatos que acontecem, mas tenham essa parcimônia. Pensem com calma, saiam antes de casa, saiam antes que fosse do tiro de guerra, se fosse o caso, ou vai com calma para casa, para evitarmos problemas. Muitas das vezes, vocês estão cometendo esses acidentes fora, normalmente, do trajeto casa, casa-quartel ou quartel-casa. E, geralmente, é trabalhando aí fora, como entregador, por exemplo, e ele quer acelerar a moto para ganhar e entregar mais rápido. Então, nós estamos tendo vários acidentes e com três vítimas fatais de atiradores. Então, mais uma vez, meu papel aqui é relembrar a atenção. Com isso, então, eu encerro as minhas palavras. Desejo sucesso para todos os atiradores. Nossa visita aqui tem por objetivo, de orientação técnica, o nosso nome é esse aí, é inspecionar e verificar o grau de destreza da nossa tropa. A parte, seja do viés ali da nossa entrada, da nossa cerimônia, de recepção pela guarda, na sequência, a formatura, que até o presente momento estão saindo muito bem. E, na sequência, vão ter a divisão em duas instruções. E vocês, com certeza, vão representar muito bem o nosso tiro de guerra. Então, mais uma vez, desejo sucesso e felicidades a todos os atiradores, principalmente. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, atenção. Tiro de guerra, Brasil! Acima é tudo! Será verificado a apresentação individual da tropa. TG, sentido? Ao solo, arma! TG, descansar! Ordem ao TG, retirar a cobertura e apanhar a documentação. Ordem ao TG, tirou-o no TG. Salve-o no TG, tentando ser mais uma. TAB, descansar! Irmã pode ser mais uma. Salve-o no tG, ator! IPG, rotor, irmão, intаюсь. Adem-o no TG, ator! Se acolha nenhum ponto de tG, é uma. Iแ DE очень-o節ada. Tem na estrela isto! Poderosa artilharia Que na luta se foi pela metralha A missão das outras armas assumia E prepara um campo de batalha Com seus tiros de tempo e percussão As fileiras inimigas levam a morte à confusão Com seus tiros de tempo e percussão As fileiras inimigas levam a morte à confusão Se montar da sopa da infantaria Nos combates, nas marchas, na vitória A cavalo acompanha a cavalaria Nos contatos, nas cargas e na glória Com rajadas de fogo suprem As vanguardas inimigas E depois retroceder Com rajadas de fogo suprem TG Sentido Apanhar Arma TG Descansar A tropa entoará a canção do exército De Alberto Augusto Martins e Teófilo de Magalhães Atenção do exército Atenção do exército Rebrilha a glória, punja a vitória Em nosso valor se encerra Toda esperança que o povo alcança Quando altiva for a terra Rebrilha a glória, punja a vitória A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria armada for um dia Outra jada lutaremos sem temor A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria armada for um dia Outra jada lutaremos sem temor Como é sublime saber amar Como a alma adorar A terra onde se nasce Amor febril Pelo Brasil No coração Nosso que passe E quando a nação querida Frente ao inimigo correr perigo Se dermos por ela a vida Rebrilha a glória, punja a vitória E assim ao Brasil faremos Oferta igual de amor filial E a de pátria salvaremos E a de pátria salvaremos E brilha a glória, punja a vitória A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria armada for um dia Outra jada lutaremos sem temor A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria armada for um dia Outra jada lutaremos sem temor A tropa descilará Em continência ao Major Madureira Chefe da STG Ao som do dobrado Batista de Mello E ao romper da marcha Entoará a canção Fibra de Heróis De Barros Filho e Guerra Peixe E ao romper da marcha A guerra querida Porém convida pelo inimigo Na paz ou na guerra Defende a terra contra o perigo Com ânimo forte Se for preciso Enfrenta a morte A fronta se lava Com fibra de heróis De gente brava Bandeira do Brasil Ninguém te manchará Seu povo varonil Isso não consentirá Bandeira idolatrada Ao te matrimular Onde a liberdade É mais uma estrela brilhar Onde a liberdade É mais uma estrela brilhar É mais uma estrela brilhar Onde a liberdade É mais uma estrela brilhar Onde a liberdade A liberdade A liberdade Tchau, tchau Desfila a frente do grupamento o monitor Santos, comandante da tropa, juntamente com o atirador Antônio, símbolo do TG Compõe a fanfarra do TG, o monitor Gonçalves e os atiradores Coelho e Tiago Desfila o primeiro pelotão, comandado pelo monitor Scala Desfila o segundo pelotão, comandado pelo monitor Kemoto Desfila o terceiro pelotão, comandado pelo monitor Torrete Desfila o quarto pelotão, comandado pelo monitor Simão Está encerrada a presente formatura Transcrição e Legendas Pedro Negri